Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o pen test dessas canetas lá da Shikistar Presentes que eu recebi deles, eu mostrei lá nos meus stories do Instagram que é o arroba danialistademedio, pra quem não segue siga lá e vocês me pediram muito pra que eu fizesse esse vídeo testando as canetas e falando o que eu achei delas então hoje eu vim fazer o pen test, vim fazer uma resenha e se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com os amigos, tá? Então, vamos pro vídeo Pra começar, eu vou mostrar pra vocês esse pack da Zebra Sarasa que ele é de cores neons, a ponta das canetas é 05 e vem 5 cores Vamos abrir Essas são as cores Eu vou... a ponta das canetas Ela é bem fina, eu gosto de caneta fina, ela é 05, né? E vamos testar E vamos testar Eles também me mandaram esse pack também da Zebra Sarasa que eles são as cores vintage Eles também são 05 E as cores são bem diferentes, eu gostei muito E vamos abrir O corpo dessas é diferente da neon, ele é mais escuro A ponta, eu acho que é a mesma É, a ponta é igual Aqui também é diferente A neon aqui é da cor da caneta E aqui são todos brancos E vamos testar essas também Música Música Como as neons, as vintage também são muito bonitas Bem confortáveis, eu gostei muito do corpo dela Muito, muito boa As cores são mais escuras Elas se destacam mais As outras são mais claras Mas eu gostei de ambas Muito boas O próximo são as marca-textos apagáveis da Pilot Freaksan Que, gente, eu nunca tinha visto marca-textos apagáveis na minha vida E a Chicstar me apresentou isso E eu tenho certeza que isso vai me ajudar muito Porque eu sempre estou errando na hora de grifar O pack é com seis cores Tem todas essas cores E vamos abrir Música 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 São seis cores de marca-texto Elas são assim A ponta delas é uma ponta de marca-texto mesmo, normal E na parte de baixo da caneta tem a borracha pra apagar Vamos testar Música 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 As cores das marca-textos da Pilot são bem vibrantes Só me destacam bastante E agora vamos testar essa famosa Famosa não, né? Que eu ainda não sabia que existia Mas essa bem curiosa borracha Música Gente, pra vocês que erram Eu recomendo muito Porque olha isso Eu sempre estou errando quando eu vou grifar Então pra mim ela vai ser muito útil Eu gostei muito E ela apaga completamente Música E... A borracha De todas Você pode apagar, entendeu? Não precisa ser da cor específica Qualquer borracha apaga todas Olha isso Música Música Gostei muito delas também Por último E não menos importante Esse kit Que vem com simplesmente Doze canetas Doze canetas Doze canetas Da Pilot Juice Que são 05 E tem todas essas cores Olhem essas cores, gente Música Vamos abrir Música Olhem a quantidade de canetas E o melhor Elas são 05 Elas são finas Gostei muito Música A ponta delas Também é bem fininha Como uma das outras Gostei bastante Música E a imensidade de cores Eu estou muito feliz Olha isso A quantidade de cor Gente Eu vou poder fazer Muita coisa Com essas canetas Olha Olha esse verde Olha essa cor Olha o corpo dela O jeito que é Música 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 Eu gostei muito do corpo Da Palette Juice também Todas Todas são muito confortáveis Para escrever A Palette Juice tem Olha Uma, duas Muito poucas Que não aparecem As outras cores São perfeitas Eu gostei muito delas E Se vocês quiserem comprar Lá abaixo do X-Tar Tem todos esses produtos Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link do site É só vocês clicarem Que vão direto para o site E esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Comentar Deixem ideias de vídeo Aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau